Bom dia, boa tarde, boa noite galera Seja bem-vindo a mais um vídeo do canal Jardim 566 Hoje estamos no posto Macedão Então galera, vou mostrar pra vocês Posto Macedão aí Aqui tá a nossa nave Já trocamos aqui Tava uma luz de A luz de ré queimada Já trocamos Aí tá o parceiro aí Também tá com problema no caminhão dele Nosso problema hoje é esse aqui Permoquim Ele não tá acelerando galera Ele não tá acelerando, tá ficando só em Em baixa rotação Deve ser filtro entupido E aí o pessoal vai dar uma mexida ali Agora pra ver o que acontece Enquanto isso, vou mostrar pra vocês ali O que eu achei aqui Aqui a autopeça A mecânica onde a gente tá Deixa eu mostrar pra vocês aqui Lá o caminhão do parceiro Lá de Medianeira Paraná O parceiro ali Deixa eu mostrar aqui pra vocês O que eu achei aqui O que eu achei aqui galera Aí os carros dos funcionários Olha essa nave aqui O Volvo tá sendo reformado aí Pelo pessoal aqui Se eu não me engano Eu acho que ele é proprietário aqui Da mecânica E ele tá reformando o caminhão Olha aqui galera Eu tava dizendo agora Que eu vou fazer a pintura Eu pra mim já tava bom Aí agora eu fui olhar Aqui na volta Olha aí Um EDC Gold Tá preparando já pra fazer a pintura aí Ó Um NL12 eletrônico Show de bola galera Placa de Bati Badi Bat City Badi Bat City São Paulo Um EDC 360 aí Olha os tanquesão brilhando A gente sempre mostrando novidade aí né galera Se gostar já deixa seu like O pessoal que tá chegando Inscreva-se no canal Tá mandando um abraço aí Pro pessoal de Badi Bat City São José dos Campos Essa galera aí Galera detalhe Ele não tá trabalhando com esse caminhão Esse caminhão ele tá arrumando Pra ele por enquanto Andar aí na volta É um Eu tava me dizendo aí Que trabalhou durante anos Numa empresa que tinha vários desses E tinha Scania na época E o Scania Toda vez que ia no Nordeste Voltava Tinha que fazer manutenção Esse aqui Chegava só Verificava óleo, freio E chão de novo Estrada Olha aqui galera Que ele tá preparando Zero Zero, zero, zero Aí ó Um ar-condicionado de casa E ele tá preparando aí pra nave Aí ó Top demais né galera Olha aí os tanquesão Olha o cano de descarga Infelizmente ele saiu Então eu tava conversando Ele saiu Eu esqueci de perguntar Se tava aberto o caminhão Aí Enfim Vou mostrar por fora Até ele tá dizendo Que tá bem bagunçado dentro Porque Como eles tão reformando né Então vocês podem ver Que desse lado Ainda tá com os adesivos Aqui ó Do EDC Mas ele tá preparando Pra pintar Se vocês verificarem Aqui ó Os detalhezinhos aqui Tá lixando Começando a lixar o caminhão Olha os estribos Tudo zerinho aqui galera Cilindro de Cilindro de freio aí Do Que armazena o ar Do compressor Pra quem não sabe Eu trabalhei num desses aí No começo da No começo aí galera Eu trabalhei num desses aqui Um 360 também Tá mandando um abraço Lá pro Manuel Da Carpintaria Nacional Santa Vitória do Palmar Seu Derossi também Tem um desses Derossi é ter uma edição especial Vou contar pra vocês O Derossi galera Não tinha esses dois Esses dois pneus aqui Aqui era um só O truque aqui A parte do truque Era um pneu de cada lado só Era uma edição especial Original de fábrica Então era Isso aí galera Diferenciado Olha que lugar bonito aí Show de bola Show de bola Aqueles reformos Caminhão Tem um outro DC lá Do outro lado Vocês podem ver lá Lá dentro da piscina Ele saiu também Ele anda num fusquinha galera Todo reformado Coisa mais linda Olha que lugar tranquilo Aqui ó Aqui no Poço Macedão Aqui do outro lado O pessoal mexe com a Com os equipamentos De câmera fria E aí a gente parou Aqui pra dar uma olhada Ali A princípio achei que era um Tava dando problema De Deixa eu virar pra mim Aqui Achei que tava dando problema De Foi chama De bloqueio No sistema ali E aí ele não dispara O motor na alta Se não disparar Ele não chega na temperatura Certa Então parei aqui Agora que foi verificar ali Ele acredita que é Os filtros que entupiram Então o motor Trabalha só na lenta Não tem potência Pra poder Não tem óleo suficiente Pra fazer o motor Disparar Trabalhar num giro mais alto Então ele vai trocar os filtros Agora ali Vai verificar ali pra gente Enquanto isso A gente tá guardando aqui Beleza galera Deixa eu mostrar mais um pouquinho Aqui Galera Tô voltando aqui de novo O proprietário ali Do caminhão voltou Só que ele voltou Numa relíquia Aí eu decidi também filmar Aqui do meu lado aqui O Anderson O Anderson lá de Medianeira Né Anderson Lá de Medianeira Lá de Foz do Iguaçu Ali E já mandando Deixa eu voltar aqui Já mandando um abraço Aí pra galera De Medianeira Tem um inscrito lá Eu não lembro o nome dele Até procurei agora Pra ver o nome dele Ia mandar um abraço pra ele Mas eu esqueci Mas ele sabe quem é Ele assiste nossos vídeos todos Beleza Então Se sinta abraçado Deixa eu mostrar aqui pra vocês Galera Olha aqui que bonito Vê se o cara não é caprichoso O cara tem o rovão ali Tá preparando ele Olha aí galera Fusqueta velho Você tem que ver o ronco dele É buzinar É buzinar é? Olha lá na frente Lá na frente Lá na buzina a ar dele Mas tá louco rapaz Olha aqui galera Não sei se vai dar pra vocês verem aí Ó Uma buzina a ar Pensa no fuscão bonitão Ajeitado Motor 1600 Pelo ronco que eu vi São José dos Campos Aqui é Badiba City Ou é São José dos Campos? Porque a placa deles São tudo Badiba City São José dos Campos São José dos Campos São José dos Campos Mas enfim São José dos Campos Pensa aí galera Acho que até vou colocar De capa do vídeo Isso aqui Vai vendo É pra acabar Top demais É isso aí galerinha Então vou deixar de capa Vocês vão ver aí na capa Vai ser essa foto aqui Cara ficou show demais Eu vou depois na edição lá Vou colocar de capa Porque é muito top E aqui galera Aqui o contaneiro Aqui da galera Aqui Fernando Como é o nome? Fernando Refrigeração né Aí a galera fica preparando Aí tá arrumando lá O caminhão do Do Anderson aqui E o meu O meu vai ter que trocar filtro Vai ter que fazer um monte de coisa Lá E o do Anderson ali É Uma peça não identificada A gente tá brigando A gente tá brigando aqui Pra lembrar o nome Do negócio lá É um nome bem estranho É complicado até de falar Mas a gente tá trocando ali O mecânico Ele vai trocar agora Liberar ele também Pra seguir viagem Tá indo lá pra Bebedouro Bebedouro São Paulo Já mandando um abraço Pra galera do Bebedouro E eu ali sentido Rio Grande do Norte Vamos indo devagarinho Beleza galera Vamos lá dar mais uma olhada Então galera Beleza Temos aqui o Fernando Olha só O estado da pessoa Bem sentadinha Achamos umas árvores aqui Olha aqui Ali Tá muito calor Olha aí em cima Aí achamos umas árvores aqui Sentamos Eu e o Fernando aqui Na sombrinha Esperando o pessoal Fazer a manutenção Do caminhão E aí tava vendo aqui Deixa eu mandar um abraço Eu tô colando aqui Tá galera Queria mandar um abraço Pra uma galerinha aí Que tá sempre acompanhando O nosso canal Tá É Na verdade Eu acho que ele é filho Da Daisy Rocha Eu não tenho agora aqui Não sei se é filho Ou é esposo Enfim Mas é Daisy Rocha Na verdade O inscrito do canal É o filho Ou o marido Uma coisa assim Mas enfim Deixa comentário assim Que você vai estar vendo o vídeo É Tem uma pessoa aqui galera Tem muita gente né Mandar um abraço Mandar um abraço pro Fagner Nelson Soares José Valdecir dos Santos José Francisco Silva José Francisco Silva Junior No Mato Grosso Esse aqui é do Mato Grosso Mato Grosso Do Sul Beleza Deixa eu ver Tinha uma pessoa aqui galera De Frutal Sérgio Campori Então eu queria mandar um abraço Aí pro Sérgio Campori Sérgio Campori aqui em Frutal Nós estamos em São José dos Campos São José dos Campos Nada São José do Rio Preto São José dos Campos Eu já mandando um abraço Pra São José dos Campos Mas São José do Rio Preto E lá pra frente Lá é Frutal Já parte de Minas Gerais Então mandando um abraço aí Pro Sérgio Campori De Frutal Deixa eu ver Eu tinha uma outra pessoa De Birigui Eu tava tentando lembrar Onde é que tá aqui Claudinei Alex Não posso esquecer O Flogueiro da Rota 9 Da Ruta 9 O Dair Moreira também Murilo Honório Deixa eu ver O Ivan Chauffer Nosso grande amigo Ivan Chauffer Valde Cleia e Fogaça Um abraço Pedro Fernandes Danilo Gumiero O Pedro Fernandes Deixa eu ver aqui galera É de É o famoso Capela Lá da Reiterlog Então manda um abraço aí Pro Capela da Reiterlog Os Deir Moraes Vani Mix Vani Mix é o meu cunhado Um abração lá pra ele Pra sempre acompanhar nossos vídeos Lúcio Fontanari Deixa eu ver o Lúcio Fontanari Aqui Também Lúcio Fontanari Dornelli Sempre acompanhando nossos vídeos Jean Carlos E a Noiva Fátima Ah o Jean Carlos Achei O Jean Carlos Galera Lá de Birigui Tá sempre comentando Nossos vídeos também E a Noiva Fátima Aparecida Eles Eles Estão sempre comentando Nossos vídeos Nós passamos ali pertinho Eu dormi em Barbosa Cidade de Barbosa Em São Paulo E pertinho de Birigui Então mandar um abraço Pro galera de Barbosa E mandar pra galera de Birigui Também Lúcio Jean Carlos E a Noiva Fátima Aparecida Beleza? Roberto Souza Janaína Campim José Francisco Silva Rafael Gomes Rodrigo Gebauer Socorro Antunes Lá do Uruguai Marcelo Sena Garcia O marinheiro da estrada Um abraço marinheiro Deixa eu ver Tem tanta gente Zé Carlinhos De Poços de Caldas Aloysio Fontela Deixa eu ver Alejandro Ferreira Do Uruguai Se eu não me engano Também Fabiano Jorge Charavara Charavara Eu sempre erro o nome dele Um abraço João Carlos Martins Enquanto isso Vamos ficar aqui na sombrinha Só curtindo o ventinho Tá bom ou não tá Fernanda? Eu posso mandar mais abraço? Ah a Fernanda quer mandar abraço Deixa eu mandar Ó Fazer um pouquinho Vamos fazer uma Quero mandar um abraço Isso Manda abraço Quero mandar um beijo Pra minha mãe Pra meu pai Pra você Quer mandar mais um abraço? Não Não? Só pra minha mãe Pra meu pai Pra você Botei a mão na frente Aqui não dá nada Galera Edição Eu não vou tirar na edição Deixa quieto Então a Fernanda Mandando um abraço Pra minha mãe Pra meu pai Pra você Pra você Deve ser os inscritos E um abraço também Pra todos os inscritos Do canal Minha família toda A Kellen O O O Gilney Canabarro Marijane Minha mãe A Fernanda Minha irmã O Otávio Deixa eu ver Quem mais Quem mais Vamos mandar A Julinha É A família toda Da Fernanda Deixa eu mandar Mais um abraço A minha sogra O meu sogro A galera toda Tem que puxar saco Sabe como é A avó da Fernanda As manas da Fernanda Minhas cunhadas Galerinha toda A Carol A Jaque A Jaque Vou falar o nome Eu não ia falar o nome Mas as vezes no geral Mas tá bom Senão ela vai brigar Comigo depois Então A Carol A Jaque O Sandro A Lara O Davi Caraca Vou ficar muitas horas Aqui falando Um beijo lá pro Kevin Pra Yasmin Meus filhos Não posso esquecer E também Pra minha mãe Pra meu pai Pra você Já falei Galera Todo mundo que está assistindo Esse vídeo Sinta-se abraçado Pelo canal Jardim 566 Belezinha? Então galera Beleza? Olha aqui onde é que eu tô Vou mostrar pra vocês Onde a Fernanda tá Olha ali Catando Olha lá Deixa eu passar aqui Deixa eu ver se eu consigo Passar aqui Passei A Fernanda tá Aqui ó Tá catando manga Tá arrumando o cabelo Muita manga por aí Muita manga Mostra aí pessoal Olha aí galera Não sei se vai dar pra eu ver Agora no chão Aqui tá Olha meu saquinho Olha meu saquinho Viu? Essa aqui é a segunda leva Já que eu levei Eu levei uma leva Lá pro caminhão Essa aqui é a segunda Já Tá catando manga Galera Olha o tamanho da árvore Vou confessar pra vocês Nós vinha vindo agora No caminho galera Na Cis-Chateaubriand ali Rodovia Cis-Chateaubriand E ela vinha me incomodando A viagem toda Pra mim parar o caminhão Mas só que ali não tem Muito acostamento É ruim de parar E aí Agora nós estamos fazendo A manutenção do Thermoquin E ela descobriu Essa Essa mangueira aqui ó E agora tá catando aí Pensa no lugarzinho Aqui tá gostoso Já estamos calorão Olha que linda ó Deixa eu ver Que lindinha ó Olha só Amarelinha Essa aqui Olha lá no outro lado Deixa eu ver aqui Fala amor Essa aqui é a manga tipo coquinho Pra quem não conhece A minha terra E conheci ela como coquinho E qual a diferença? Lá atrás tem outro pé A gente não vai se arriscar hoje Porque tem gente lá descansando Aqui é onde a Roma está E tem gente lá descansando Então a gente não vai se arriscar Quer dizer A gente não vai lá incomodar Pessoal está muito bem na árvore Aí ele decidiu não ir Mas essa aqui tem mais fiapo Do que aquela lá Entendeu? Aquela Essa aqui é tipo coquinho Ela não cresce mais que isso Aquela lá é aquelas maiores Rosadas Rosadas? Meio roxo Galera Galera Deixa eu passar pra cá Isso aqui que é vida Olha só Pera aí pouquinho Isso aqui que é vida gente Professora De árvore de manga É verdade Porque eu na minha terra pessoal Não existe esse troço aí Tal de manga aí Então E aí Ela que está me ensinando Que manga é essa? Que tipo de manga é? Pensa vai vendo Vai vendo Vou contar uma história rapidinho Quando? Quando eu tinha sete anos Eu nasci de Paraná Em Rondônia E fui criada em Florianópolis Mas Eu saí de lá De Rondônia Com sete ou oito anos de idade E a minha infância toda Era um pé muito maior Do que esse aqui Muito maior Mostra as brilhas Era um pé muito maior Gente Do que esse aqui Muito maior mesmo Ele não era assim Pera Era a perder de vista Os galhos E eu E eu subia Quando eu era Quando eu era pequeno Eu subia e chupava manga Tinha manga Só que a manga era do tipo Do outro tipo É verdade que o teu pai Pegava um chinelo E ia trazer pra te descer E tu não queria descer? É verdade É verdade Vai vendo Vai vendo galera E ali Eu dava o meu jeito né Pra poder subir Galera Ali é rodovia BR-153 Ali ó E aqui a Fernanda Querendo contar mais histórias Se eu deixar Ela vai ficar três dias Contando pra vocês Aqui as histórias De Giparaná, Rondônia Vai vendo Fala como é que Tu subia no pé? Ah tá Eu subia Então eu fazia tipo Tipo os calangos Assim sabe Eu pegava Ó Mostra o link Tipo assim ó Como eu era pequenininha Eu tinha sete anos Eu subia num galinho assim Começava nesse galho aí Mais baixinho Assim Ia subindo Subia Subindo Subindo Até lá Enfim Tá louco galera Viu só Aí vocês vão vendo Vamos lá na Vamos lá vendo o caminhão Agora eu vou contar pra vocês O que aconteceu ali Afinal O que que decidiram ali O que o mecânico Achou de defeito Final ali Pra consertar Só um pouquinho Vou passar aqui E vamos filmar A Fernanda passando Aí Tá louco Isso é vida meu povo Isso é vida Isso aqui ó Natureza Isso aqui que é vida Gente Isso aqui é vida boa Não é alimento industrializado Não tira do pé Viu só galera Olha que delícia A gente anda por tudo aí Tá sempre se divertindo Tá vamos lá ver o caminhão Lá a gente já vai passar pra vocês O que que aconteceu Vamos ver o total que deu agora Vamos ver quantas deu então galera Então eu já comecei a contar Aqui tem 12 Vai vendo galera 14 15 16 17 8 19 20 20 Vai vendo 20 mangas Eu não sei o que que ele quis filmar Eu pegando Eu catando mangas Não tem graça nenhuma Mas tá Um calor gente A gente tá 35 graus 35 graus Então é isso É isso aí galera Manga pra semana Então galera Beleza Vamos lá então Explicar o que que aconteceu No nosso Thermo King Beleza A gente chegou aqui Ele tá Desde ontem à noite Ele começou a O motor Ele tem duas Duas rotações A rotação alta E a rotação baixa A baixa É quando ele tá fazendo De gelo Ou ele tá chegando Na temperatura Ele fica um pouquinho Na baixa Depois desliga No automático Se ele tiver no contínuo No contínuo Ele vai ficar continuando Sempre Não desliga nunca Né Aí no contínuo Ele permanece Quando chega na temperatura Ele baixa a rotação E fica na rotação baixa Então o nosso Ele tá só em rotação baixa Ele não entra na rotação alta Então quando ele precisa Frio Precisa que chegue o frio Pra chegar na temperatura Que a gente precisa aqui Que é 18 negativo Ele não tem rotação Então ele trabalha devagar Então demora muito Pra chegar na temperatura A gente tá trabalhando aí Em torno de 15 graus E não tá passando disso 15 negativo Né Ele tem que chegar 18 negativo 20 negativo Então a gente parou aqui No posto Macedão Aqui Vemos aqui no Fernando O Fernando É refrigeração Faz a parte de Manutenção de termoquim Câmaras frias E o Fernando Olhou o filtro Primeiro Trocamos o filtro Achando que Como ele não tava subindo Primeiro a A selenoide Que é a parte onde faz A leitura ali Pra ele Mais rotação Menos rotação Depois foi verificada A peneirinha Do filtro A peneirinha tava limpa A gente mesmo assim Trocou o filtro É Que era pra Pra ver se Se de repente Fosse filtro Não chega combustível É suficiente Pro motor levantar a rotação Né E não era filtro também Aí Ele fez mais alguns testes ali Colocou direto Direto da bomba Do combustível Direto ali Pra ver se Se funcionaria normal Não funcionou também Permanecia a mesma coisa Então se chegou a conclusão Agora que é bomba De combustível Né Então agora o Fernando A gente ligou lá pra empresa A empresa autorizou A gente fez uma busca aqui Primeiro Mas conseguia alguém Que tivesse essa peça Né E Conseguimos uma peça Ligamos pra empresa A empresa autorizou Fazer a compra E agora a gente E agora a gente vai O Fernando vai começar A substituir ali A peça Então vamos substituir Fazer o teste A princípio É isso Não tem mais o que ser De problema Né Então a bomba de combustível Ela não manda combustível Suficiente Pro motor trabalhar Em uma rotação alta Então quando ele tá em rotação alta Ele toma mais combustível Então ele tem que Ter mais A bomba tem que pressionar Mais combustível Né E não tá acontecendo isso Então a A lógica agora É trocar a bomba de combustível Do Thermo King E a princípio Vamos resolver o problema Espero que seja isso Então estamos aguardando ali O Fernando vai fazer a troca E daqui a pouquinho A gente volta aí Pra conversar mais um pouco Beleza? Então galera Deixa eu mostrar pra vocês Esta aqui Ó Essa aqui É a bomba injetora Essa é a bichinha Que tá dando problema aí E nós vamos Trocar ela Beleza? Só pra vocês Saber o que a gente Pra quem não conhece Deixa eu mostrar O Thermo King Aberto aqui Ó Então Aqui o filtro de Fio Deixa eu passar aqui Que o Fernando vai Vai mexer aí E esse aí O cara Galera que passar Aí no posto Macedão Aqui Que Caíme aqui Ó Fernando Caíme 82 No Caíme 82 Em anexo ao posto Aí tem a Uma oficina De molas Junto a oficina De molas Tá aqui ó Fernando Refrigeração A galera Trabalha com Thermo King Aí Se quiser passar Aqui Fazer uma visita Pro Fernando Aí Tem café Pão Tem café E tem pão Viu Então o Fernando Vai modificar A nossa Vai trocar bomba A bomba é essa aqui Né Fernando Essa aqui ó Essa peça mesmo Aí Perdeu a compressão Só fica na lenta Então ele Como ele tá passando Aqui ó Perdeu a compressão E aí não sobe A falta Combustível Pro motor E ele Só fica na lenta E é isso aí galera Vamos deixar o Fernando Trabalhar aí Pra gente ter Estrada ainda Pra andar também Beleza? Vamos lá Então galera Beleza? Já terminamos a manutenção Do caminhão Já tá tudo certo Lá Termo King Funcionando Perfeitamente Agora Só dá continuidade Na viagem Já tomamos banho Eu já tomei banho A Fernanda tá lá Terminando o banho dela Na verdade E já vamos Dar continuidade aí Nos procedimentos Beleza? Espero que tenham gostado Do vídeo Quero desejar a todos Um dia mais que abençoado Uma noite mais que abençoada Independente do horário Que você tá assistindo Quero desejar que Deus esteja abençoando Sua casa Seu lar Seu trabalho Você que tá na boleia Também Enfim Que esteja abençoando A todos Vocês e seus familiares Beleza? Um abraço a todos Deus abençoe E fui Vai comer manga agora? Hã? Vai comer manga? Ah não Não vou comer Tô frio ali Com medo ali Descombi que da aranha Não vou comer Três? Um abraço a todos Tchau E aí Tchau 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 Tchau